Você foi organizado o meu cara? E... É seu chefe? E aí foi o melhor... Não tem impacto, você tá preocupando. Não sei se o que é isso. Não sei se o que é isso. Não sei se o que é isso. O que é aquela coisa que ele quer falar com o negócio? Tudo é que a gente não tinha interesse. Ah, eu acho que... Sei lá. Não é nenhum não. Isso é arroz, né? Nem é arroz. Nem é mais não. Mostraço. É, é, os táxicos. O que eu vi na... Os táxicos... Os táxicos... O que eu vi na... Os táxicos trabalhando... Oi. De pegar o... É porque cara... De vez em quando eu tava assim... É, 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 é. E aí... E aí... Não sei se o que tá ficando... 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 Cara... Eu nem tava ver e meio, sabe? O lugar que teve aí... Tava fazendo coisa de casa, né? Não sei se o que tá ficando... Só o que... Fazer um... E aí eu não tava vendo e mesmo. Aí depois eu vi que eles me mandaram um e-mail pequeno... FF, C, L, P, U... Aí eu até anotei, assim... FF, C, L, P, U... É... FF, C, L, P, U... FF, C, L, P, U... E aí eu não achei que manda um título... Mas ele propôs. Ele manda uma imagem... Não, mas eu acho que ele se propôs pra um aluno... Nossa, ele já... Ah, tá. E aí eles falaram, ó... Manda o título e eu filmar imagenzinho, assim... Eu fiz um aluno... Eu fiz um aluno... Eu fiz um aluno... Eu fiz um aluno... Aí eu não achei que eles faziam isso... Eu fiz uma aluno... E aí veio o cara na mente de tamanho internet... E eu fiz um aluno... E aí eu perdi a chave... Eu fiz um aluno... Eu fiz um aluno... Se você é uma pertinência... Eu fiz um aluno... Se eu for real... 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 Eu tenho um aluno... Vai... E aí... Eu fiz um aluno... Se eu for real... Ele tá na... E aí... E aí... Eu... Eu sei o conto... Vocês tentam me avisar... Como vocês pegam, né? É... É... Desculpe... Ele... Ele... Esse aqui tá quebrado? Esse aí, mas o seu, tá fazendo muito barulho, sabe? Você quebrou? É, você fazia assim... Eu pensei, tá quebrado esse aqui não, tá funcionando? Não sei, não, não. Mas, desculpa, a gente tinha quebrado. Mas aí, como tava chegando, a gente... Caralho, que chique... Não, não, eu fui para lá. Aí, eu achei quebrado esse aqui. Aí, você... Aí, você... Aí, você... Aí, você... Aí, você... Quem quer fazer o primeiro? Você quer fazer o primeiro? Tem sua... 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 Are you ready? Go! É defesa, já não é? É... Qual é? É... Nesta aqui, né? Olá! Olá, doutorinha! Olá, doutorinha! Olá, doutorinha! Não tá aprovada, né? É... 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 Bom momento ainda! A tese é a estrutura da comunidade ao longo de gradientes autostudinárias, né? O papel das variáveis climáticas ambientais e da paisagem e suas edificações para a observação. Então, o primeiro capítulo, o título é Topografia e variáveis climáticas e topográficas guiam a estrutura da comunidade de Anuros em paisagens agrícolas ao longo de gradientes e altitudinárias. Então, os objetivos específicos desse capítulo é qual a relação da altitude e a estrutura da comunidade de Anuros ao longo de gradiente, quais variáveis climáticas e topográficas melhor explicam essa estrutura da comunidade ao longo de gradiente. E eu quero também entender as mudanças da composição de espécies ao longo desse gradiente, ou seja, turnover de espécies. Bom, então, para obter os dados para desenvolver essa tese, o estudo foi realizado com o Planal de Pós de Caldas, que pega o oitano estado de Minas, como o estado de São Paulo, essa linha branca é a divisa entre os estados, eu tenho 25 paisagens distribuídas ao longo desse Planalto, e meu gradiente altitudinal vai de 600 metros até 1.800 metros. E as minhas bolas nos círculos amarelos significam as minhas paisagens com um buffer de um quilombo, de um quilombo, é, de extensão. Bom, para a amostragem da Unorafog, da Unorafog, então, em cada paisagem, eu fiz 10 visitas em cada paisagem, e essa amostragem foi padronizada por tempo. Então, cada visita durou uma hora em cada paisagem. Então, cada paisagem, 10 horas de amostragem. A metodologia foi procura visual e acústica, visual olhar os bichos, e acústica e marchas em atividade reproductiva. Bom, dentro dessas 25 paisagens, eu contei 70 espécies de amuros, pertencentes a maior famílias e 20 gêneros. Pô, eu fiquei bem insatisfeito pelo número de espécies que eu nunca imaginava encontrar tudo isso, né? E nem meus orientadores, né? Então, o primeiro resultado é a influência da altitude na comunidade de anulos. Então, esse é o clássico padrão do efeito domínio médio. Então, ao longo do gradiente urinal, a gente tem três principais padrões. O aumento da riqueza ao longo da altitude, que é o padrão mais raro. A diminuição da riqueza ao longo da altitude, que é um padrão bem aceito. E hoje em dia, atualmente, através das metas análises e revisões de estudos, eles estão vendo, eles estão entrando em acordo que o efeito domínio médio é o padrão mais comum em todos os grupos de diferentes regiões. Então, está aqui. Se a gente pode ver, o meu gradiente vai de 600 a 1.800 metros, a minha comunidade está praticamente 1.000, 1.100 metros. Então, caiu no meio do gradiente. E como que o efeito domínio médio é um modelo nulo? O que é um modelo nulo? O que a gente elimina todos os fatores bióticos, climáticos e tudo, e ali na natureza, acho que não existe isso. Então, todos os autores que trabalham com o efeito domínio médio, eles relatam que você tem que colocar uma ou outra hipótese para tentar explicar. E na literatura, a maioria, existem inúmeras hipóteses, só que eu passei para tentar explicar o efeito domínio médio através das variadas climáticas, que foi a que eu consegui medir em campo, emissor em campo. Então, se a gente pegar aqui, depois eu usei as bioclimáticas, que é B1 até 19, fiz uma PCA para ver a correlação, e a variável que me explica o efeito domínio médio e a temperatura sazonal. Você pode ver que ficou até interessante, acompanha o gradiente de espécie, o gradiente de temperatura. Então, o que está mais explicando o meu gradiente ao longo do... mais explicando a minha estrutura da comunidade ao longo do gradiente é a temperatura, a sazonalidade da temperatura. Bom, outro resultado bastante interessante é a estrutura da comunidade ao longo desse gradiente. Eixo 1, altitude, e eixo 2, abundância de espécie. Então, o eixo 1, que é altitude, está explicando praticamente 75% dessa variação ao longo da comunidade. E a maioria dos estudos que têm publicado, eles conseguem separar em low a fauna de terras baixas e a fauna das altas altitudes. Aqui a gente pode ver que eu consegui encontrar as baixas altitudes, que é o GIM, que é uma comunidade, a comunidade média, que é o laranjinho, e a comunidade pretinha ali, que é das altas altitudes. Então, achei outro resultado bacana e corrobora com a literatura que a altitude é um fator primordial para a segregação dessas comunidades ao longo do gradiente. E o último resultado é a influência da altitude da composição dos pés de alunos. Então, a gente dá para ver perfeitamente nesse gráfico, que quando a gente vai subindo dos 600 para os 1800, vai havendo um terreno de espécie ao longo desse gradiente. Outro resultado bastante interessante que essa figura me mostra é a hipótese do Rapoporti feito. O que essa hipótese prediz? Que as espécies de altitudes maiores, por ter uma variação climática maior ao longo da especiação, eles conseguem ter uma ampla distribuição, justamente com essa variação climática. Ao contrário da espécie de baixa altitude, que elas têm uma variação climática menor, então a sua distribuição no longo do gradiente também é menor. Pode ver que as espécies de baixas altitudes elas não chegam às altas altitudes. Ao contrário das espécies de alta, que pega todo o gradiente. E o andamento do doutorado? Fome, eu sabe, né? Obrigada. Muito obrigada. A gente tem 10 minutos de perguntas, referências, questões sobre o doutorado. Qual é o nome? Não é bonita. Você é o visitante. Não, não é? É... 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 É uma coisa, vai, vai. Esse último gráfico que você mostrou aí, as espécies mais baixas, elas têm uma amplitude menor. Isso quer dizer que elas estão mais... São mais sensíveis a mudanças... Mais sensíveis a mudanças climáticas, com certeza. As de baixo? De baixo. Porque é de topo, a variação climática é muito maior. Então, aqui, embaixo, o clima é bem mais constante. Quando você sobe, essa variação aumenta. Você tem dias muito quentes e dias muito frios, né? Ao longo que... as baixas e altitudes é mais constante. Então, essas espécies ao longo da especiação conseguiram aumentar seu range ao longo desse gráfico. E as espécies de baixos não conseguiram. Então, elas são mais sensíveis a variação climática. Então, ela tenta subir. Mudou o clima, não consegue, entendeu? Deu pra entender ou não? Deu, mas eu achei esse gráfico super confuso. Por que? É esse daí? Não sei se é uma coisa minha, mas eu achei ele confuso. Mas qual é a confusão? Tenta explicar. Eu tive que ficar pensando muito nele. Eu gosto... De repente, eu fui escuro minha, mas eu gosto quando você olha o gráfico, você entende ele rapidamente. Aí eu tive que ficar, tipo, tentando entender por que é ficar esse lado de cima, tá em tudo, o que significa o ponto final ali, por que ele é de uma cor, o que são as bolinhas no meio? Beleza, bolinha no meio é uma boa. Eu te falei, é a abundância média da espécie. Isso é o range da espécie. Então, uma espécie que eu peguei nas menores altitudes e nas maiores altitudes. Então, isso é o range, né? É o tamanho que elas estão dentro do meu cliente. É... A bolinha clarinha é onde começa e a bolinha mais escura é onde termina o range da espécie. E o quadradinho no meio é a abundância média ao longo desse cliente. Então, a de cima significa que você pegou a última... Você pegou ela tanto a 600 quanto a 1.800? No gradiente inteiro. No gradiente inteiro. Ao longo desse pés de baixa eu não peguei, ó. Tá vendo? Eu só pego no início do gradiente. O Victor, ele fala, né? Pode falar. Não, acho que isso tem a ver com isso, eu não entendo. Ô, Mineiro, é... Quais foram as cotas? De quantos metros, você mediu de 600 até 1.800? Cara, isso é uma... É uma elevação constante. Eu não peguei bandas, assim, entendeu? Ah, tá. Eu peguei um gradiente com um tanto constante, tanto de altitude como de porcentagem de vegetação. Só que aqui não está entrando as coisas da paisagem, né? E se você pudesse essa análise, eu não sei se nas suas análises você excluiu as espécies que são mais generalistas e que se beneficiam de áreas degradadas e talvez deixar só as mais sensíveis, não sei se mais sensíveis necessariamente, mas as que são de mata mesmo, né? Porque talvez algumas espécies mais generalistas, para elas, elas têm uma tolerância ambiental mais ampla e elas vão estar lá principalmente nas paisagens mais degradadas e todos os gradientes, né? Deixar só as florestais mesmo. Se você fez isso, isso existe porque eu compro o seu grupo... Cara, mas isso é um caso que eu perco informação, entendeu? Porque... Eu acho que eu não devia fazer, não, porque você vai perder... Esse... Talvez essas que são generalistas, elas estão dentro do grupo que favorecem você demonstrar que a atitude está influenciando. Quando você tira isso, aí talvez pode ser que você perca essa informação da atitude de influenciar na estruturação da comunidade. É, eu perco informação, cara. Porque a intenção é essa mesmo. Ver o range das espécies ao longo do gradiente. Se eu tiro a espécie, eu perco aquela informação. Entendeu? Aí meu gradiente fica falho. Uma das... das grandes questões que eu trabalho com o gradiente em tudinão é justamente isso, cara. Você tem que amostrar o gradiente em um contínuo. Você não pode amostrar mais em baixas altitudes ou mais no meio ou mais em cima. Não, não. É a mesma coisa com as espécies. Eu estou pensando com as espécies, entendeu? Se eu tiro espécies, algumas espécies do gradiente, eu estou favorecendo as florestais. Beleza. O meu maior gradiente de floresta está em cima. Então vai dar um ries, tá ligado? É. É que eu pensei, sei lá, para o grupo que eu estou um pouco mais familiarizado aqui, de ave, assim, tem espécies, por exemplo, sei lá, o vinho de bau. Não é uma espécie da Mata Atlântica. Nem da Mata Atlântica ele não é, assim, ele não é uma espécie florestal. E aí, se você considerar ele numa análise dessa, ele vai estar, talvez, em todos os gradientes. porque ele é bem generalista, em mentibium, ou qualquer outra espécie bem generalistora, assim, e aí talvez não vai me mostrar um padrão, talvez, eu pensei em fazer, não necessariamente excluir, mas fazer uma outra análise, só para você ter uma ideia, assim. Cara, eu olhando esse grau. São 70 espécies, né? É. E você acha que se você tirar essas generalistas, sobram por umas 30, umas 35, que são florestais? É, até menos. Até menos. É, até menos. É pouco. É pouco. Porque além das maiores florestas estarem na altitude, ainda tem o... elas do clima ainda aqui, né? Outro filtro, né? Além da floresta, tem o filtro do clima ainda. É a hipótese climática. Que ao longo que você vai subindo o gradiente, vai mudando a temperatura, vai filtrando a espécie. Então, só as que estão adaptadas a essa variação climática que consegue sobreviver lá em cima. E essa foi uma discussão também. Tem, acho que, cinco espécies ali que não estão ainda. Que ocorreram só na altitude mais alta, 1.800 metros. Por isso que eu ia perguntar se não tinha nenhuma espécie que tinha ficado só aí. Então, tem. Mas aí não tem range. Por isso que ela não apareceu na figura. e nos meus resultados eu falo isso. Que aí vai ficar só um pontinho lá. Visualmente vai ficar feio, entendeu? Só isso. Tá, deixa eu ver. Bom dia. Essa abordagem é ecológica. E é conservacionista. Qual vai ser? Nesse capítulo. Porque aí você tem a espécie que pode ameaçar a extinção. Você pode pontuar que dentro das transformações que estão ocorrendo, o que viria a ser uma ameaça para elas. seja temperatura, seja ameaçao, não sei onde que dá para entrar. É isso que eu queria saber. Então, com relação à conservação, para mim, os resultados mostram que não adianta você pegar e fazer uma unidade de conservação, vamos supor, ou propôr uma unidade de conservação, pegando onde tem a maior riqueza de espécie. Vamos imaginar que a maior riqueza está ali nas terras baixas, nas bares de altitude. São as mais sutíveis a serem modificadas. Degradadas. Porém, são as mais generalistas. Aí você perde as espécies de topo, até cito João Pena, em 2017, mineração, e você está perdendo as espécies de topo, e está perdendo as espécies que, no meio do gradiente, ocorrem um overlap. As espécies de cima ou baixo encontram as espécies de baixo, e a gente com maior riqueza de espécies. Então, cara, a unidade de conservação é propor várias unidades de conservação em várias altitudes, entendeu? Porque é difícil, né? Mas, é o que o resultado mostra. Se você tem qualquer ponto, em cima ou embaixo, no meio só, você está deixando de preservar ou conservar outras espécies. E as propostas de unidade de conservação não levam em consideração a altitude. eles pegam os mais ricos. Na maioria das vezes, você está pegando um pool mais rico, mas são as espécies de generalistas. As mais raras e edentas, que estão nos topos de montanha, a gente está perdendo, cara, ninguém conhece. É, mas quando você fala de generalista, ali você tem algumas em baixo estitude, elas não podem mais em cima, né? Não. Você tem umas endêmicas em baixo estitude? Então, generalista no sentido que elas estão amplamente distribuídas. Elas de cima, né? Não, não nesse ambiente. Eu falo na... No tom, é, de forma geral. É, porque parece... Depois desse gráfico, parece que as que vivem lá em cima são mais generalistas do que as de baixo. Então, você falou das de topo porque você explicou que tem três faltando aí. É. É, mas ali embaixo, ó, primeiro ali, ó, leptodácteus ou alguma coisa. Estacinos. Parece que essa lista está na sala. É, existe um viés de... É, todas elas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É de altitude. Até a oitava, né? Até a oitava. Até a nona, mais ou menos, todo mundo é abaixo de mil metros. É. Outra pergunta. A elevação e a temperatura não estão relacionadas? Está tudo relacionado, né, cara? Se for pensar altitude por o resto, está tudo relacionado. O que é o que é o melhor? a elevação ou a temperatura? Elevação é a primeira e a segunda e a temperatura. Mas você não tirou a correlação das variáveis? Tirei na primeira análise. Mas você não tirou depois? Depois não. Não, tirei na primeira... Colocou tudo isso junto lá e tirou a correlação de tudo. É. E a elevação e a altitude... E a elevação e a temperatura explicaram. Estavam correndo ou estava relacionada? Não estava relacionada. Ah, não estava. Não estava. Ou é que estava menos relacionada. É que estava menos. É, menos relacionada. Geralmente elas estão. Estão, né? O gradiente... Você sobe e muda tudo. Temperatura, umidade, tipo de vegetação. A temperatura tem mais pegada à conservação do que à elevação. se pode modificar uma ou outra através da mineração ou por condomínio, sei lá, expansão urbana. Mas eu acho que a temperatura aí, no seu caso, chama mais... Eu achava que para a luta, a água, a umidade, a precipitação era o que mais explicava. Estou lendo a ser a base, a temperatura, no padrão geral, é o que mais explica a distribuição das espécies. Tanto no atitudinal a gente já passou três minutos da pergunta. Já tem outra pergunta, tá aí? Ninguém... Você quer passar depois? Né? Eu? Pode passar. Tá? Tá. Pistola. Você quer ir? Ah, já está falando o quê? É que você sabia o que eu ia perguntar isso. Eu, você falou assim, quem vai apresentar agora? Eu não faço isso. Tá, beleza. Tá, espera aí a hora. Não, espera, espera. Não, mas você já está perto agora. É, está presente. Está presente, gente. Desde que não tem a letra. Tá, controla aí, porque a verdade é que você sou, né? É, pode mesmo. ver o tema dos minutos. Eu só estou fazendo aqui uma prega sobre o que vou apresentar no Congresso, é só para que a gente conheça o trabalho que está fazendo a gente com os data papers, né? Os data papers que eu estou conjunto com um grupo do Clarissa, Bruno e Fernando, liderando, né? Que seria o Neutropical Inglésico Normal. Eu quero começar falando um pouco sobre a história de este bichinho aqui. Que ele chegou a partir de 1904 a 1917 na Argentina por causa de um rei que ele queria ter o bichinho para casá-la, mas o rei nunca chegou e as caras da Argentina ficaram com ele e não soube manejar eles. e, bom, ele começou a se expandir, chegando para o Brasil em 1920. Em 1994 ainda se veiam reportes grandes de manadas de mais de mil de estes chavais nos cultivos de milho de sorgo e também atacavam as ovelhas. Ó, outra coisa, vou falar em espanhol lá, né? Tá, e a partir de agora se registram anualmente só nos cultivos de milho de São Paulo 430 mil dólares de perda por ano por esses indivíduos, né? Então, o que está acontecendo com outros indivíduos? Tipo, a lebre que chegou na Argentina em 1973 ele se foi expandindo até 2006 nestes pontos aqui, né? Aqui o Antílope Estevica através de 2008 só tem registros em essas áreas e nessas zonas e não se sabe o que está acontecendo só registros de literatura, né? E, además, a gente tem muito mencionado aqui sobre o Cicobota nos trazidos por Pablo Escobar na Colômbia um documental muito famoso e não se sabe muito bem como é que eles estão expandindo também A raiz de isto a gente fiz este data paper aqui e para poder preencher todos os vacíos dentro dos mamíferos nootropicais com três tipos de critérios o primeiro o exótico aquele que chega no continente e começa a se expandir o segundo critério nativo que está dentro do continente mas em vez de se expandir sobre uma distribuição e o terceiro seria o doméstico que ele geralmente está indo para os lugares que não são que são de conservação são áreas protegidas e não estão e não deveriam estar nesse lugar porque são realmente por exemplo domésticos posterais ou domésticos cuja manejo não está bem planificado então vamos lá a gente valorizou os dados para tudo que é da data da informação inicialmente o que é muito comum a identificação dos data sets se esta data set foi ou não já publicada para saber quantas das publicações já temos quantos casos estamos conhecendo especificações para a localidade sei lá o GPS o lugar o país ou o estado etc e alguns dados adicionales como hábitat se é uma unidade de conservação ou não o que tem através de uma matriz que está rodeando essa unidade de conservação outra coisa que também a gente está que eu acho que é a base mais importante que é que é as especificações da mostra que seria que especie é quando vocês ven e que tipo de método vocês utilizavam se você utilizavam algum tipo de método a gente deveria ter preenchido todos estes que é de acordo ao método que vocês pegaram mas assim a gente tem dois abas três abas uma de abundância com precisão uma de abundância só e outra aba de ocorrência aqui vou mostrar para vocês só dava a ocorrência então os resultados alrededor de só de ocorrência fuimos ajudados por 550 pesquisadores de diferentes partes do mundo de diferentes partes do continente tivemos 178 datas entre eles as categorias que maior foi do nativo invasivo e logo seguiu o exótico e o doméstico foram de outros só para ver como que os dados estão preenchendo dados este Salvador e Fernandes que recentemente publicaram este trabalho aqui em 2017 ele e esses eram os dados que eles tinham e a gente já está preenchendo todos isto aqui só com a ocorrência ainda a gente já não estes dados aqui não estão no tema da abundância e as literaturas já citadas na parte do nativo exótico este que era o rupestre do endêmico do Brasil ele se encontra só neste lugar aqui segundo a UICN em 2016 e a gente já está vendo que está não sei se a palavra seria invalindo ou ampliando distribuição mais em estas regiões aqui né e bom eu coloquei felicidades que ele não tem um área de distribuição né mas a gente está percebendo que está pegando muitas áreas de conservação e áreas protegidas dentro de diferentes partes do Brasil e Uruguai também na Colônia e Goiânia bom gente é isso só para mostrar alguns exemplos dos data sets que a gente está fazendo está aqui de uma maneira mais organizada e outras que a gente pode perceber que os caras estão fazendo censos lineais né e é isso a primeira conclusão é que é um dos data sets maiormente o mais amplio o segundo é que está preenchendo muitos dados vazios e bom o que a gente pode fazer com eles é maiormente que tipo de perguntas eles podem fazer ou podem ajudar a uma delas poderia ser perguntas ecológicas que podem perguntar sobre seleção de hábitos dos animais ecologia da população ou algumas previsões de distribuição né e obviamente perguntas que podem ser utilizadas só esses dados como área e é isso gente para mostrar para vocês tudo que já outras a galera estava fazendo né que era o Atlántico Série e os que já vêm são aqueles que o Xenatra já foi submetido no Tropical já está começando isto está aqui também e é isso mostrar também o trabalho já submetido de Xenatra aqui da Paloma Márquez liderado por ela como é que ele já está preenchendo todo o continente é isso gente também apresentar os seis dos caras líderes de mamado invasivo que são os caras realmente trabalhando mais por anos com esses 40 tipos de especies né os professores é isso graças graças o que é o que é os nativos invasivos é quando eles começam a criar solução é isso e como que vocês definem isso como que você definiu que uma região aquela espécie é nativo vazio então a gente eu estou né não sei se a gente vai seguir tomando essa decisão a gente se está tomando esse é um nativo vazio esse é um nativo vazio então o que a gente está entregando são os dados que já você coletou né sobre a distribuição de eles e a gente só se essa distribuição está saindo né é assim mas se eles estão se dispersando só por causa do homem do pérdida do hábitat sei lá né que eles estão se distribuindo que a gente tem também dados de no qual estão em pediões que nunca tiveram e foi porque quando eles faziam a soltura 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 em qualquer lugar então está acontecendo também a gente está tendo dados que roubou 40 minutos que não em teoria não deveria estar mas como é que a gente pega essa informação então a gente estava pensando pegar os dados da distribuição e pegar todos de distribuição nativa e pegar todos todos assim desse mesmo jeito assim opa né ver qual é que eles estão para for mas essa é uma análise que eu acho que a gente não vai ainda fazer um datapê e aí fazer mas seria mais ou menos baseado usando considerando o polígono da UCM ou seja se os seus senhores estão fortes considerando que a espécie está guardindo o ambiente que ela não ocupava então não sei se vamos utilizar realmente esse polígono não sei como ele vai terminar porque a verdade eu tenho entendido que a gente não vai apresentar diferenças assim como estou apresentando ele a gente só vai apresentar os data set já quem quiser estudar vai ter que ver com qual tipo de dado vai fazer as diferenças até porque fiz o curso da UCM aqui tem muita área de vida dos bichos que é totalmente desatualizada então você não pode se basear nesse negócio da UCM não isso aí é lento e porque é difícil é grosseiro é grosseiro é o que o pessoal tem feito nos outros data papers é se basear na UCM aí eles pegam os pontos que estão fora ou que estão na borda e mandam para os especialistas entendeu aí os especialistas discutem entre si para ver se isso bate ou não você também já se ele sente certo ou errado só que aqui é tipo muitas espécies então são quantas então são 22 também duas assim né mas por exemplo na abundância abundância com precisão tem uma mais que esquilo um esquilo mais então seria 22 espécies aqui depois seria tudo igual esquilo é o KL que foi que foi que foi se pintasse as bolinhas amarelas das cores do gráfico ficaria legal então pensei mais é como eu fiz a apresentação a apresentação é fácil para a apresentação de verdade não vou apresentar esse que eu me disse desde julho para ele sabe desde 15 de julho por isso queria ver como eu como eu apresento primeiro é só muito legal a apresentação e dois queria também se vocês sabem que estou viajando também algumas coisas porque por exemplo tu tem muito tipo assim eu queria colocar muito sobre que tipo de perguntas poderiam fazer poucas que assim entraram na cabeça agora né mas eu acho que é muita coisa mais além disso que estou colocando acho que inclui um dois slides dizendo o que é um data-pego a verdade é o que não parece quanto tempo você tem 10 minutos 10 minutos acabou as perguntas eu tenho que avaliar isso um slide eu usaria uma espécie vai dizer o nativo exótico que era o calitrix saulita a nativa o isso ocorre naturalmente no nordeste ele é invasivo lá em Santa Catarina sabe por que não peguei ele porque temos muitos dados mais de híbridos sabe muito mais dados de híbridos aí eu fiquei pensando será que colocou dentro com esse será que colocou dentro daquela distribuição como eu tinha que apresentar agora como é a decisão rápida mas só não ficou muito claro para mim o nativo invasivo se você está considerando só os que por exemplo o calitrix que é o bicho do nordeste ou do cerrado dependendo da espécie já que o penicillata que o homem trouxe para a Mata Atlântica e aí ele se tornou um invasor em regiões de Mata Atlântica e aí considera uma invasão mesmo ou se você considerou também espécies que estão ampliando sua distribuição por causa de alteração do átomo transcripado a gente está fazendo as duas coisas porque em México em México eles também fizeram a mesma pergunta que você fez porque tem um cárniz lá transgato que ele está se distribuindo maiormente em outras veículos mas é só por alteração do hábitat sabe porque ele usa mais hábitat aberto então está distribuindo rapidamente para áreas que ele não está mas assim maiormente a gente está confiando nos data sets das pessoas que estão colaborando eles são muito também muito como que você pode falar eu acho que eles são muito metóricos também porque eles perguntaram muito muito assim para não entrar sabe foi um tema que a gente tem com essa pessoa é porque se errar o décapê todo mundo errar para frente entendeu essa que é a grande questão tá gente muito obrigada vamos colocar aí O que é isso? Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela Vanessa e por toda a comissão que eu organizo o White Meeting, pela oportunidade. Vou falar um pouco do meu projeto de doutorado que eu estou fazendo. O PIS é meu orientador, o Miltinho é meu co-orientador. E eu estou tentando abordar no meu doutorado, a minha ideia é abordar essa relação entre produção agrícola e biodiversidade, que é uma questão que é bastante desafiadora do ponto de vista da conservação, que é a expansão, a necessidade de novos cultivos agrícolas, elas vêm crescendo cada vez mais, porque a população humana ainda está se expandindo bastante. Algumas previsões sugerem que a produção agrícola vai aumentar muito nas próximas décadas e que a gente vai precisar de mais área e mais regiões para produzir alimentos e biocombustíveis e outros produtos agrícolas que a gente consome bastante e está consumindo cada vez mais. E aí o desafio é tentar conciliar essas duas coisas, como a gente produzir e conservar algo no tempo, que é uma coisa que a gente não tem feito muito bem até então. E aí eu vou falar um pouquinho das principais questões que eu vou tentar abordar na forma de capítulos da minha tese. No primeiro capítulo eu vou tentar analisar como a questão da heterogeneidade da paisagem, se aumentando a heterogeneidade, suponho que a variação da heterogeneidade influencia na biodiversidade, sem ter que diminuir áreas disponíveis para a produção. Se só mudando aqui, a gente vai considerar esse paradigma que não é só o paradigma anterior, que era a apta de matriz. Hoje em dia, a maior parte dos estudos de ecologia de paisagem, pelo menos isso vem crescendo, a diminuição do uso desse paradigma para esse daqui, que considera também os outros tipos de cobertura da terra, que não são ambientes naturais, porque a gente sabe que tudo isso influencia na disponibilidade de recursos, vai influenciar na movimentação da fauna, pela paisagem, mas foi uma questão ainda pouco explorada, principalmente em ambientes tropicais. Eu acho que não tem nenhum ou pouquíssimos trabalhos que eu tenho visto até então que levam isso em consideração em ambientes tropicais. A maior parte deles é em ambientes temperados na Europa, na América do Norte. E aqui é um exemplo de duas paisagens no interior do estado de São Paulo. Essas paisagens aqui foram amostradas pela Renata, durante o mestrado dela, com os morcegos. Mas o que eu coloquei aqui só para mostrar, como que duas paisagens, elas reais, próximas da gente, o que elas podem variar em relação à heterogeneidade, talvez até sem variar tanto na quantidade de hábitos. Aqui a gente vê que o número de tipos de cobertura do solo é menor, o tamanho das manchas, tanto de produção agrícola quanto de ambientes naturais é menor também, em relação a essa daqui. Aqui a legenda está meio pequena, mas mostra os tipos de uso da terra, tanto agrícola quanto natural. E a pergunta é, será que, uma das perguntas que eu estou interessado é, será que o aumento dessa heterogeneidade, a gente consegue aumentar a biodiversidade na paisagem, sem diminuir a área disponível para produzir? E aí, para isso, eu vou usar os Atlânticos, que todo mundo já sabe, que é uma base de dados muito grande para a Mata Atlântica. E o diferencial dessa base é que eles mostram, principalmente, dados de abundância para vários táxons. E aí, para o primeiro capítulo, a minha ideia é relacionar essas duas variáveis, como variável resposta, eu quero usar a riqueza de espécies e a riqueza funcional dos organismos que estão lá, e a funcional evenis, que é, a riqueza funcional seria o número de grupos funcionais que tem na paisagem, porque o número de espécies é uma variável que pode não ser muito boa por uma série de questões. Por exemplo, às vezes uma paisagem tem uma espécie grande, mas tem uma espécie generalista, e que são pouco preocupantes do ponto de vista da conservação, por exemplo. E funcional evenis é o quanto que esses grupos funcionais, eles não variam, eles são homogêneos ao longo das paisagens. Então, se você, um funcional evenis mais baixo, por exemplo, é quando uma espécie, um grupo funcional, ele é muito abundante, muito comum, e os outros grupos são pouco abundantes. E quando ele é mais homogêneo, é quando, de forma geral, todos os grupos funcionais, eles têm mais ou menos, ocorrem mais ou menos a mesma abundância. E essas variáveis, eu escolhi elas, porque elas, de forma geral, elas têm alguma relação com as funções do ecossistema, né? Não só o número de espécies, mas se esses números, esses números podem indicar quão bem aquela paisagem está sendo, e manter as funções para os ecossistemas e, consequentemente, os serviços ecossistêmicos podem ter uma relação, mas não necessariamente. Mas, de alguma forma, a média indica, talvez, a qualidade do ambiente, não só por riqueza, no número de espécies. E aí, os grupos que eu vou usar para esse primeiro capítulo, seriam aves, morcegos, mamíferos terrestres e primatas. Eu vou medir essas, baseado na abundância desses grupos, que estão nessas bases de dados, né? Eu vou medir essas variáveis e vou relacionar isso com variáveis de paisagem que me indicam heterogeneidade. Essas variáveis, eu escolhi elas baseadas em outros estudos que eu vi na literatura, que fizeram algo semelhante, mas para a América do Norte, para a Europa, que é a diversidade dos tipos de cobertura do uso da terra para as culturas agrícolas, um índice de cheno para a cobertura de uso agrícola, o tamanho médio da produção agrícola, o tamanho médio dos fragmentos florestais e a proporção de floresta. Eu acredito que essas variáveis são importantes para predizer a biodiversidade e elas indicam a heterogeneidade da paisagem de forma geral. E uma questão aqui também que eu gostaria de falar é que a maior parte dos estudos, além deles serem na América do Norte, todos eles foram, em áreas temperadas em geral, todos eles foram feitos com poucas paisagens, em áreas, regiões pequenas. E com essa base de dados que a gente tem da Mata Atlântica, a gente consegue analisar isso para uma região ampla e tropical, que seria inédito até então. E só os com base de dados que a gente conseguiria analisar para regiões do Nordeste, Sudeste, Sul. E essas três paisagens aqui são paisagens reais, uma aqui perto de Linhares, de Soretama, lá no Espírito Santo, outra aqui no morro mais próximo do Morro do Diabo e outra aqui no sul, próximo de Foz do Iguaçu, essa daqui é três. Eu coloquei aqui só para exemplificar como que a heterogeneidade, tanto de composição quanto de configuração da paisagem, pode variar ao longo da Mata Atlântica. E esses aqui são os meus resultados esperados, as curvas da diversidade, da riqueza funcional e da homogeneidade, eu não sei a tradução desse termo em português, do Functional Liveness, Equitabilidade Funcional e a riqueza de espécies de acordo com cada uma das variáveis. Isso aqui eu fiz mais ou menos baseado nas coisas que eu tenho lido, mas eu espero de forma geral que paisagens mais heterogêneas vão apresentar níveis maiores de biodiversidade, que são essas variáveis que eu estou usando para chamar de biodiversidade. E aí, por exemplo, a diversidade dos tipos de cobertura da terra, eu acredito que conforme essa variável aumenta, a biodiversidade vai aumentando também, até o ponto que se isso aumenta muito, as minhas manchas, tanto de coberturas agrícolas, quanto de ambientes naturais, elas ficam muito pequenas e vai ficando inviável para sustentar as populações naturais, e aí se aumenta mais, começa a diminuir a biodiversidade. Isso aqui é só para exemplificar. E aí para o capítulo 2, na tese eu tenho pensado em relacionar a produção agrícola e biodiversidade na Mata Atlântica, que são esse termo aqui, closing yield gaps, de forma geral, é identificar em alguma região, locais em que a produção agrícola é mais baixa, e aí essas regiões poderiam potencialmente ser utilizadas para você aumentar a conservação da biodiversidade ali. se você tem regiões com bastante áreas naturais e produção agrícola baixa, você poderia criar um lugar de conservação, por exemplo. Em regiões em que a biodiversidade é muito baixa e a produção agrícola também é baixa, você poderia talvez intensificar a produção agrícola ali para não expandir a fronteira agrícola para regiões em que a biodiversidade está mais elevada. E aí a minha ideia é identificar isso na Mata Atlântica, eu só coloquei essa matéria aqui faz um tempão que eu fiz esse slide, coloquei aqui para mostrar que é um tema atual, que a gente pode tentar conciliar as duas coisas. E aí a pergunta seria essa basicamente. Para fazer isso, essa parte seria um baseado, essa etapa seria feita em duas partes. Primeiro, eu vou criar uma camada de biodiversidade. A minha ideia é ver a abundância daqueles mesmos grupos do capítulo anterior para algumas paisagens na Mata Atlântica, por exemplo, isso daqui é uma paisagem aqui no Espírito Santo. Eu vou ter meus locais de amostragem, vou ver a abundância disso e relacionar com variáveis de paisagem, que seria, por exemplo, proporção de cobertura florestal, densidade de borda e outras variáveis climáticas de relevo, que são variáveis que a gente sabe que influenciam na abundância das espécies. O Ney acabou de apresentar o trabalho dele aqui, mostrou isso. E aí extrapolar isso para a Mata Atlântica inteira. Isso é um método que é feito, sim, é relativamente fácil de fazer. Você relaciona essas duas coisas, tanto as suas variáveis respostas, quanto as preditoras, calcula isso para um hexágono, por exemplo, e aí se você dividir a Mata Atlântica inteira em hexágono, você consegue, por meio dos modelos, extrapolar isso para toda a região. E aí eu vou identificar regiões da Mata Atlântica, por exemplo, para essa espécie aqui florestal que ocorre dentro desse polígono, eu vou saber dizer onde vão estar os hexágonos em que a abundância dela vai ser mais alta e a abundância dela vai ser mais baixa para os hexágonos modelos que correlacionam essas duas coisas. E aí eu vou ter isso para uma outra espécie, por exemplo, florestal no grupo, para outra espécie e tudo mais. E aí vamos supor que eu some esses rastros aqui, eu vou ter áreas em que a abundância de espécies florestais que eu utilizei são mais altas e mais baixas. E aí essa seria a minha variável de biodiversidade para esse capítulo. Ficou claro isso? E aí depois criar uma camada de produção agrícola, que isso daqui, quem vai me ajudar vai ser a Juliana, mas eu não atualizei esse slide porque ainda estou trabalhando nisso. A gente vai criar uma camada de produção agrícola, analisar cada tipo de uso da terra e ver ou medir, extrair alguma métrica de produção para cada um dos pixels. Então, por exemplo, baseado em, utilizando o base de dados que estão disponíveis online, eu posso saber que aqui, por exemplo, tem um pixel que é de cana-de-açúcar, por exemplo. E aí eu consigo saber qual que é o rendimento médio de produção em termos monetários da cana-de-açúcar para esse pixel. E eu consigo fazer isso para todos os outros pixels. E eu consigo criar uma camada de produção agrícola para o Mato Atlântico. E eu posso relacionar essas duas coisas para cada pixel. Se eu pegar um pixel aqui, eu vou saber qual que é o valor de biodiversidade dele, baseado na minha camada de biodiversidade, e o valor de produção. E relacionando tudo isso, eu vou encontrar áreas, por exemplo, em que a biodiversidade é bem baixa e a produção agrícola também é bem baixa. Talvez áreas degradadas sejam um exemplo em que essas duas coisas acontecem. Eu vou ter áreas que, por exemplo, a produção agrícola é bem alta, áreas de plantação de sódio, de cana mesmo, e que talvez a biodiversidade seja baixa nessas paisagens. E fazer isso para a Mata Atlântica inteira. E a ideia é identificar essas regiões, por exemplo, regiões em que essas duas coisas sejam mais altas, como, sei lá, algum tipo de produção orgânica, algum tipo de agrofloresta. Agrofloresta eu não sei se a produção é muito alta. Mas, identificando isso, eu vou saber indicar regiões em que a produção agrícola poderia ser intensificada, regiões em que a paisagem tem uma configuração muito boa e que poderia ser adotada em outras regiões. Seria uma parte mais descritiva e que poderia ser usada para explorar várias questões. E o terceiro capítulo seria o potencial de recuperação da biodiversidade em cenários de regeneração natural na Mata Atlântica. A gente sabe que cerca de 12% de todas as florestas tropicais do mundo estão em processo de regeneração nesse momento. Aqui é um exemplo, uma floresta, um estágio um pouco mais avançado de regeneração e uma área aqui onde tem uma floresta primária, uma capoeira. E isso está acontecendo em diversas regiões da Mata Atlântica, principalmente em passagens abandonadas, onde as pessoas, devido aos ciclos econômicos, as passagens estão sendo abandonadas e a floresta vai regenerando. E qual é o potencial dessa regeneração natural para recuperar a biodiversidade? É uma coisa que ainda é pouco explorada. a gente sabe pouquíssimo sobre isso. E a gente sabe que a fauna fungívoro tem um papel muito importante na regeneração de suas florestas, tanto as aves quanto alguns mamíferos, morceiros. E aí pensando nisso, o nosso colega Bernardo e o orientador deles, eles elaboraram alguns modelos de regeneração natural em florestas tropicais. E a ideia é basicamente que fragmentos menores, você vai ter uma fauna fungívoro menor e mais generalista. Por exemplo, aves generalistas, morceiros e tudo mais. Mas conforme o tamanho do fragmento vai aumentando, a fauna fungívoro que esse fragmento sustenta é maior. E isso aumenta o potencial de regeneração dessas matrizes no entorno desses fragmentos. Aqui as sementes que estão representadas por esses pontos vermelhos, elas têm um potencial de ir mais longe na matriz e talvez em maior quantidade. Dessa forma, paisagens que os fragmentos são mais próximos e maiores, como esse daqui é mais próximo, essa matriz aqui tem uma chance de regeneração maior. E aqui estão as curvas, de distância da borda também, as curvas teóricas que o Bernardo elaborou, que conforme aqui, por exemplo, o tracejado vermelho de fragmento pequeno, a distância de dispersão, a chance de dispersão de semente na matriz, ela ocorre em uma distância menor em relação à borda do fragmento do que em fragmentos maiores, por exemplo, aqui em verde. Isso daqui é a mesma coisa que eu disse em outras palavras, o fragmento aumenta, a fauna fungívoro aumenta e a chance de regeneração aumenta. Isso daqui é um exemplo da aplicação desses modelos para a Mata Atlântica inteira, isso já foi feito. Primeiro, a chance de regeneração considerando todas as matrizes da Mata Atlântica, aqui em vermelho, em cinza, estão os remanescentes florestais, aqui é um remanescente, e aí em verde, em verde escuro, a chance de regeneração é mais alta porque a matriz está mais próxima do fragmento, em relação ao bordo. E em vermelho, vai aumentando essa distância do remanescente, a chance vai diminuindo aqui no nosso gráfico. Só que a gente sabe que, por exemplo, a gente tem fragmento imerso em matril urbana, que as aves, a fauna fungívoro vai dispersar a semente, mas não vai regenerar porque tem uma cidade ali. E aí, considerando esses modelos só para áreas de pastagens, aqui, o coloridinho indica áreas que estão regenerando só em pastagens, tirando os outros tipos de matrizes, produção agrícola, acilidade e tudo mais, corpos d'água, a gente teria esse cenário de regeneração para a Mata Atlântica. Esses modelos aqui, essas curvas, elas são contínuas, só que se for estabelecido um limiar aqui, vamos supor, a gente vai considerar todas as áreas com até 50% de chance de regeneração. A gente consegue criar um mapa, um rastro, que em vez de ter valores contínuos de chance de regeneração, ele fica binário. Você considera que, abaixo de 50%, não vai regenerar, e você descarta essas regiões em vermelho, aqui, por exemplo, amarelo e vermelho. E acima de 50% vai regenerar, e aí o rastro binário seria cinza, e tudo onde está verde ficaria cinza também. Seria remanescente para daqui funcionar um futuro, por exemplo. E aí a minha ideia seria modelar uma coisa que eu já vinha fazendo, deu uma parada, e agora eu pretendo colocar isso no capítulo da minha tese e fazer isso ao longo do doutorado. Seria modelar a distribuição, com modelagem de nicho mesmo, modelar a distribuição de algumas espécies, selecionar alguns grupos, não precisa ser necessariamente esses que estão aqui, de espécies florestais para a Mata Atlântica, tanto em cenários de paisagem atual, como esse daqui que a gente conhece, quanto em cenários futuros, considerando esses modelos de regeneração do Bernardo. E aí considerar também cenários futuros, tanto de paisagem, quanto de clima, como que, por exemplo, daqui a 50 anos, a Mata Atlântica regenerar desse jeito, baseada nesses modelos, e o aquecimento global continuar do jeito que a gente imagina que ele vai continuar, como que essas espécies vão estar distribuídas. Isso pode ter implicação para a conservação e está diretamente relacionado com o assunto da minha tese, que é conservação em paisagens agrícolas. A gente sabe que a regeneração de pastagens abandonadas vem acontecendo bastante. E é isso, queria agradecer de novo o preso de vocês, o daquilício, Obrigado. Pessoal, eu sou o Tensinho, muito por perguntas, e querem também tomar o comento do Bolívio. Eu tenho duas perguntas de longe. Ela perguntou se você considera fácil civil cultura como agricultura e como você vai avaliar os diferentes motivos aqui. E também perguntou como você vai fingir a produção. Desculpa, Nath, mas a primeira pergunta é em relação ao primeiro capítulo? se pasto e se agricultura. Você vai considerar pasto e se agricultura como agricultura. Sim, tem. Não, ele vai ter cada tipo de agricultura. Você vai ter um tipo de chão de agricultura. E como você vai avaliar os diferentes cultivos agrícolas? Avaliar em que sentido? Não vai avaliar? Ah, é. Uma coisa que eu esqueci de explicar, gente, na apresentação, é que esses nove elementos aqui a gente vai selecionar algumas paisagens e vai fazer isso na mão e aí a Camirinha vai ajudar a gente. Seria isso? A ideia é isso? Ela perguntou como é que você vai medir a produção, se é por quantidade ou rendimento. Então, a produção, a minha ideia inicial era fazer em monetário, em dinheiro. Mas aí a Juliana acho que já fez alguma coisa e ela vai me ajudar, mas ainda não está muito definindo isso. Que é uma coisa que eu estou pensando que ainda vou me aprofundar melhor. Mas a princípio eu pensei em estar em uma variável de rendimento em termos monetários. tem uns bancos de dados bem bons, você pode ver como é que eles fazem isso. A Juliana, eu já conversei com a Juliana e ela trabalhava no mesmo projeto que eu. Então, ela já tem... Eu trabalhava no Brasília, mas é o PPB. Ah, tá bom. Aí até... Posso falar? No último capítulo, a galera está fazendo uma coisa meio parecida com o que você vai fazer. Você já falou isso com a Juliana que você vai fazer? Ah, então ótimo. Porque aí ela consegue direcionar você para não ficar tão igual o que você vai fazer lá. Mas é basicamente modelar a distribuição potencial de todas as espécies que dá para todos os biomas e para avaliar, direcionar áreas que lhe dar essa restauração. Porque a gente estava fazendo isso lá em Brasília que eu estava fazendo essa faixa no Brasil. Aí uma coisa que eu queria te perguntar... Juliana, se eu não respondi suas perguntas, me avisa, por favor. Ainda não. O que eu estava vendo a questão do seu primeiro capítulo, você tem sonho em usar de, sei lá, a cultura dominante assim como uma variável. Porque eu fiquei viajando que às vezes alguma cultura na paisagem pode ser negativamente relacionada às outras em si. Ela pode ser pior em relação a outras culturas. Eu já pensei em identificar culturas piores ou melhores para a universidade, mas eu não sei como fazer isso. Você fez uma sugestão? Não, se você vê que existe uma relação tipo quando ela está presente o cheiro vai menor ou quando ela está presente você tem menor. porque eu fico viajando, onde começa a chegar a soja, será que a soja ela acaba com tudo e você vai ter mais outra coisa junto com a soja? Mas quando você não tem soja ou outras dessas monoculturas, essas commodities, mas será que você tem mais diversidade de culturas naquela paisagem e isso faz com que a paisagem seja mais heterogênea? A gente espera que sim, Porque quando tem monocultura, a heterogeneidade... Então, a gente espera, mas... Mostrar isso. É. Legal. E aí a gente está relacionado, né? Quem sabe? Eu acho boas sugestões... É uma forma de você adicionar talvez um traço de cultura, porque você não tem um traço da cultura, né? Você tem traços de biodiversidade, mas sei lá, tem que pegar um traço de cultura. Porque às vezes a cultura em cima tem alguma coisa que faz essa pior. A ideia é talvez identificar, assim, eu chegar numa métrica que me diz, ah, se você manter tanto de heterogeneidade, de produção agrícola, você consegue melhorar a biodiversidade. E fazer esse número, esses números que eu vou tirar daqui, uma coisa que teoricamente daria para aplicar, né? E isso vai, isso que você falou, vai nesse sentido, né? Sim. Você tem uma informação que dá para ser bem aplicada. Sim, eu mandei, a deputada de paisagem, o desenvolvimento, tudo bem. É, legal. Obrigado. Eu não sei se não tem um artigo do Martins em 2014, que quantificou. Martins? É, do Tank. De, acho que o valor para recuperar uma titulante, ele deu uma quantificada. Ah, tem. Backliss Banks, que ela criou em outubro? É, acho que tem. É isso aí. Eu não sei se é. Tem pra Midas também. Depois ele fez um, ela lançou, a Cristina, né? Backslate esse. Aham. Ela fez aqui em 2002, depois o Martins se lançou em 2014, eu não sei. publicou em 2014. Eu tô achando que ela fez uma coisa e ele fez outra muito parecida, com a biodiversidade, a dele. E a dela foi mais questão de valores, né? É, o que... vai ter um tanto disso aí. O que eles fizeram é assim, eles usaram os valores de limiares e viram que cerca de 30, 35% de vegetação na paisagem e a biodiversidade é boa. Aí eles identificaram paisagens que tinham uma uma quantidade de árvore, acho que acima de 10, 15 ou 20. E o custo pra restaurar pra chegar... É, bastante. Pra chegar até 30, 35% e aí fizeram pra massa de fronteira. Ah, tá. Mas eu acho que é parecido com essas extrapoações assim, talvez seja mais parecido com os segundos. É, agora só pra finalizar. O seu terceiro capítulo, acho que tem um pouco desconectado. O primeiro, com a proposta da sua tese, né? Conciliar a universidade com a agricultura, tinha que ter uma... Uma quebrada. Uma quebrada. Porque você tá falando aí de regeneração. Eu entendo a conexão, mas assim, por uma tese, os capítulos, a menos que não tem esse compromisso de estar ligado um com o outro, né? Porque provavelmente tá uma bordagem um pouco diferente. Tá em voga também a instauração, só que é um outro universo, né? A instauração, então... Eu não sei, talvez cuidado em não abraçar muita coisa, porque depois pra você amarrar isso, que é uma coisa que eu tô vendo agora. É, esse lance da instauração, a vantagem dele é que isso já tá pronto, assim, entendeu? O Bernardo já fez, e aí seria só, né? Modelar os vistos e projetar as espécies, e projetar em cenários futuros, né? De cenários de paisagem e de clima. E eu achei que tem a ver com paisagens agrícolas. Mas eu concordo com você que... Não, é só que... Assim, foi meu terceiro capítulo. Não, mas eu acho que me pegou uma foto quando ele colocar... Porque você pode pensar... Porque eu quero que você vai trabalhar isso. Eu talvez falar onde dá pra ensinar isso. A gente vai trabalhar em bútu, pra ensinar isso. É, aqui seria uma escala de enorme, né? É. 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 Ah, não. Aqui, Leandro, aqui foi só um exemplo... É. Não tem nada pra ensinar. É. 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 É.